. . . Pega o mano e n... . . Eu vou usar batik para você. Aqui está ali. Onde está eu? Eu vou colocar aqui. É isso aí. Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. Tchau! agora vamos lá vamos lá oi 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 ou Eu fiquei c Lia Aqui, nós procuramos onde procuramos Eu conheço que você já estava onde está? Por que? Então, vamos... Se Necessivamente Bidão, então não olheu Onde tem? Eles procuram Um bordeiro Você está bem Os bordeiro Sim Vamos então para quando formasse! Tem gente pintada! Vamos buscar! Vamos lá, vamos lá também! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É... Vamos lá! não tem nor stuns não tem nem euogan punta mhm eu tenho esdeocc Couple thoit mina o chão saudar. Logo saudara lu. Uau ya apa lu nego saudamation ke dekenal siapa gamble elite 뜨bly moléculia siap itu remio riorio oh seria喔 amana nih orang ini nggak tahu cixo mon Informationen ilham não eu não quero que eu não dou ouviu em parou oau moro innovador né even mulher ouə ele não tem vou nave hum nog dernião ing tulee ó mané Crior himor cometa si question que eu amorniz o que eu enrolar oi Eu em eu em se eu 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 mas mal pra dar uma etapa de eu tenho hutang mais com a de capa eu vou oi 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 colores de Nih duh dong Indah Hai ah mendingan tuh manjur juga nih batu gimana ya cara ganti duit sebedil ya Ya Allah bagi saya duit ya Allah 200 ya Allah buat ganti utang sibedil ya Allah 200 enggak banyak 200 ya Allah berarti saya amin udah udah dikobol dah doa gua pantu bening-bening sama-sama HP itu sih apa ini jawaban dari doa gue yang tadi kali Allah emang bener-bener maaf penyayang Allah kasih ya Allah Allah menjawab doa aku ya Allah bih romah-romahnya mah nih HP gua kenal nih Nah udah amatlah di batu ribet lagi terima kasih ya batu dalam gua doma kure itu bersih belum di-belom secaurem oi 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 na minha vida e peço tudo eu e aí give oi eu 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 não é bom com eu não simbiamos de trabalho fal 마ção com Dawson é oido com masalah motorma tenang yang penting motor udah mikir até benigni peatubo engrat juga gue ngulapin dia udah penting udah benign motor lu dalam masalah utang di tenang-tenang ayah utang mau dipikirin kalau mau 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 mikir ini sama gue tuh udah tenang-tenang ayah rumah punya utang udah tenang-tenang ayah ya masalah utang-tenang ayah udah dan pikirin ini sampai punya utang dia udah rumah gua udah penting motor udah bening dah lu masalah utang ada tenang-tenang ayah lu berdua udah yang penting motor udah benign nih lu utang lu udah tenang jangan pikirin ya udah gue mau pergi dulu dah ya kemana lu udah aku mau pergi dah tenang-tenang gue tenang-tenang tenang-tenang gue tenang-tenang gue tenang-tenang gue tenang-tenang gue tenang-tenang woi nih minyam dia capek ya kok kayak orang ngebel kanan gitu ya ini ceritanya lu yang bego apa yang gue tau gue bener sih aku tuh anak begitu layak lah di bego begoin sama dia iya di bego begoin sama orang bego jadinya itu ngapain ngapain lagi lah udah udah ngapain lah woi dong ngilangin ayah nih dua juta lah tau sana lagi woi apa segon ini woi bagi naik lah malu jual lagi lagi mau bangun sana dulu ngapain no no panggillah woi bung woi sini sini woi woi sini cibudok kelima lembon jasa jalannya ini udah ngapain seluruh dilengkukai jalanan kita ngapain men HP budok dan HP HP dia hilang HPnya hilang ya jatuh dimana jadi dimana men tahu nggak jatuh mau ngecarin lu lagi keblok atau nggak jatuh mau ngeilang dia kalau tahu jatuhnya mau ngeilang iya bener juga sih udah naik kalau kalau masalah HP mah udah tenang ke orang pintar tuh men tadi kok gua udah ajakin ke orang pintar kita ke sekolahan yuk akhirnya menyebutnya guru-mulu orang pintar guru tapi Arjish waduh nih orang-orang pintar mah dukun itu 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 parangat normal gitu mah namanya oh parangat normal beda sama guru beda sama guru mah yaudah pokoknya udah lu orang pintar dah ikut gua ayo eh lu punya kenalan guna kenalan gua gua sakti nggak sakti udah sakti jasa udah murah lagi murah lu yang berapa duit 200 200 iya murah manjur nggak anjur udah manjur sakti gua nggak ada duit 200 nggak ada duit ianya lu minjem ke jolok daripada HP lu hilang iya bener men udah lu nungguin aja dari sini ya ya gue nunggu di sini ya ini lu tuh winter gue nyari dulu udah udah sama dia ya ya udah yuk sini aja lu jangan lama-lama lu udah seneng nyari dintang mana ini ayo 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 lu diam aja di situ iya yang bagus sebenernya mantep nih assalamualaikum salam jangan cekin motor aja dong iya aku woi lu apa daripada mana lu dari mana min nyari HP budu oh iya nyari HP nih nyari HP kenapa apa dia bilang HPnya woi dong gua minjem duit iya minjem ini duit iiii dimengusin merah-merahnya maksudnya jual aku bantuin temen dong nggak ada jangan ini mas satu-satunya itu akhirnya jangan woi adil apaan minjem duit enggak ada apa sih Dil minjem duit tolong wau 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 kasihan lu mau kemana emang lu lukun 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 ih enggak ada lah gua juga pengarangan normal pengarangan normal pengarangan normal iya Dil apaan lu ganteng Dil wau siya jenggotnya ih yang bener lu jenggot dia harusnya 200 ada oleh Dil pisang ditemak ada adil ada lu lo menurut orang cek lo ma sama temen ngebelain lu ganteng 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 hum então vocês me chamem a mix de im winners eles estão sendo fechadas mer da cacinhas eu realmente estava hoje eu já não sabia eu não consigo passar eu tinha ajuda vou fazer isso "... não tenha certeza ический хорошо não está quando cem XVIII Lá mais um seria Com você, você tem que ele? Onde ali? Sim, a duit se você come. Sim, eu não estou aqui. você tem que, você tem que ele? Não, eu não estou segura , agora está aqui seu? Você tem que, eu não estou se você . Aí eu não estou a gastar, você tem que eu, não estou a gastar. Você tem que mandar para eu, ela não estiver, se eu não está a gastar, eu não estou a gastar Essa é mesmo? Sabe eu, você está assim? Você consegue estar assim, você tem que eu. E você vai me��ter, eu não, estou a gastar aqui. Aqui, eu estou aqui, está. tem no peloDid in cima tem no geotech 222 eudante um no Hollow объeting Oh O em fake um Sim, isso é o lugar. Tome aqui, é muito bom. É um lugar para o lugar. Olhe, não é? Olha, não é? Não, não é? Não, não é? Você está aqui, não é? Não sei. Não sei, não é? Isso é assim. É que eu me chamo de celular. Seu celular não sei. Não sei. Mas é que eu te abençoe. lua 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 amém e lua 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 vamos falar para o outro o caro é eleITivo depois? no tipo de luz não há nos eleITivo 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 aar eleITivo 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 Já está! É bem do mundo! É bem do mundo! A verdadeira. Eu vou meiar em clínto. Você vai usar o combustível? Já está! É algo meio fácil! Você está tido! Você está aí! Isso é só eu! É muito! É, pessoal! Eu sou o Educon. Você é students? Você é professor de Runy? É artificial! Eu sou eu f Educombe. Eu sou eu so ein profissista. mas särvol! darilled quelquefato yang Fine acha é silahil tá não tem kente bebe Assalam justice eu não me Gain tui saling 부분 eu te lhe disse você disse o que você está lá? eu a見 um oi oi se eu fala de anjo dois estrape eu bairi oitain de 200 eu bairi oitain ? ai você tem dinheiro? oi oi ele para 200 se você é porque vc você não billable eu oi eu 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 Ah, não me exige agora. Eu já não me touching vou. Se eu needs bilhões aí eu já carregar. Oh, isso é um problema. Ah, isso é um problema. Não é um problema de tainha. Falei. Não, não é um problema. Mas você não tem que me pagar mais com a renda. Olha aí, você vai pagar você? Olha aí, 200. Isso é? Você não está em Rio? Isso é o senhorário. Tá me 36 anos. Sim, não tem isso. Você tem ela. Você tem ela. É para o nosso trabalho Simen, 10% por Australian R$200 R$200 Há impas Senta lá É para o meu nome Só assim,ómale,R$200 R$200 Diverar R$200 Há impas Há impas Há impas Há impas Há impas Há impas Há um dorado Não tem por alvo Pó que não há um trabalho Ele tem por nascimento é isso, eu não vou te dar uma boa eu vou te dar uma boa boa oi 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 oi